salve turminha mais uma missão de mundo aí dessa vez a missão da da mestre das poções ali ó na Vila Marúcia vamos dar um pulinho lá e vamos dar entrada nessa missão ela é pré-requisito para uma outra missão também dessa mesma personagem tá gente aqui a gente vai arrecadar 40 primogemas mais algumas coisinhas no final da missão a missão da peranata vamos adiantar aqui vou deixar correr porque essa missão é muito curtinha mas por ela ser pré-requisito a gente tem que fazer ela e eu vou mostrar para você nesse vídeo aqui o que esperar dessa missão não é nada demais ela você vai provar algumas poções que ela vai te oferecer você já é teleportado para a praia tem um diálogo aí você toma a primeira porção e vai para a luta se não me engano são duas lutas aqui e depois a gente mergulha mas fica a dica aí para vocês do que esperar terminamos a primeira vamos voltar lá nela ó é só interagir com essa missão da personagem essa missão é simples tá gente e realizar essas lutas aí é mais uma luta voltando voltamos lá ó voltamos lá ó Entramos na água, vamos procurar ela lá em baixo, notem que ali tem um mini acampamento, vamos falar com ela em baixo dessa concha ali e vamos dar sequência a essa missãozinha. Tomamos mais uma porção e vemos um navio fantasma passando. Ganhamos as Primogemas, essa foi a primeira parte e a próxima parte está logo em seguida, o próximo vídeo que eu estou postando para vocês. Agradeço de coração, fui! Opa, passando para lembrar, se inscrevam no nosso canal, deixe um joinha e se está gostando do vídeo, deixe um comentário aí para a gente. Valeu, fui!